Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quando vocês estiverem me assistindo, né? Vamos dar mais início aqui, mais um vlog aqui para o canal, um videozinho, um vlog de rotina, né? Do dia a dia, hoje aqui vou fazer um pernil de porco assado no forno, comprei um pedaço desse pernil fatiado, né? Vou assar, vou temperar ele, vou assar no forno com batatinha e batata doce. Vou gravar aqui e mostrar para vocês, espero que vocês gostem do vídeo aí, quem gosta aí, deixa o seu like aí, compartilha, se inscreva, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos, minha gente. Vamos para o vídeo aqui, vou mostrar para vocês aqui o pernil, os temperos que eu vou usar, né? Vou deixar o nosso pernil bem gostoso. Aqui está, né? Nosso pernil, essas coisinhas, essas temperos que eu vou usar. Aqui, ó, comprei um pedaço de pernil de porco, ó. Tá bonito, eu não vou tirar da sacola, vou lavar ele com o vinagre, né? Ó. Um pedaço de pernil até é bom, ó. Vamos ver quanto que deu. Ele estava saindo a 11 reais e 98 centavos o quilo. Esse daqui deu 21 reais e 6 centavos, né? Deu quase 2 quilos, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho pimenta calabresa, que eu vou usar um pouco, ó. É, pimenta do reino, ó. Que a minha tinha acabado. Aqui eu tenho um sazão, é, limão. É, limão, com os meus moletas almoxos. Aqui eu tenho, é, tempero baiano e páprica defumada, aqui, ó. Orégano. Meu alho já está amassado, já. Mostarda, né? Que eu vou usar. E sal. Vamos começar a temperar aqui nosso pernil. Pra colocar no forno, né? Vai ser bem... Vai ficar bem gostoso esse pernil aí, ó. Aqui está nosso pernil, ó. Já vou, vamos temperar ele. Já, ó. Aqui tem um osso, né? Vamos assar esse pernil aqui, ó. Agora, né? Ó. Bom, vamos começar a temperar meu pernil aqui, ó. Esse temperinho aqui, né? Ó. Vamos dar uma furadinha na... Nessa carne, na parte que está mais grossa, né? Que é pra poder entrar os temperos pra dentro. Ó. Né? Aí vamos pegar, cortar. Que aqui tem um pedaço de toicinho, né? Tá a pele do corpo. Depois fica, é... Vamos pegar o colheiro, né? Dar uns cortinhos assim nele, ó. Né? Vamos pegar tudo assim, pra pegar uma punicada dele assim, perfurada nele, né? Com a faca. Pra poder entrar os temperos. Certo mesmo a gente temperar do dia pra o outro, né? Mas... Decidi fazer, né? Agora... Esse pedaço aqui vai... Ixi... Agora sim. Agora não estava. Aqui, ó. Agora sim. Vamos colocar o nosso sal. Ó. Sal do um lado, do outro. Sal é a gosto, né? A gente vai vendo quanto que... Que precisa de colocar e vamos colocando. Ó. Pronto. Vamos ter até aí agora. Vamos colocar o tempero baiano. O tempero baiano. Orégano. Ó. Orégano. Páprica defumada. Ó. Alho. Vou colocar alho aqui. Aí depois eu vou... Passar o tempero de todos os lados, né? Aqui vamos colocar a pimenta do reino. Depois eu vou colocar um... Um negocinho, né? Pimenta do reino. Um pouco. Pimenta calabresa. Um negocinho também. Tá bom? Orégano. Não. A orégano já foi mostarda. Ó. Depois eu vou aqui mostarda, né? Já está no olho mesmo, né? Olhômetro. É... Colocar no olho aqui a medida. É a gosto. Depois é a gosto, né? O sazal de carne. Vamos colocar... É dois limão. Muito bom fazer carne de porco com limão. É... Frango, né? É muito bom. Aí eu vou temperar ele todinho aqui. Ó. Depois eu tempero para um lado, tempero para o outro. Esse mesmo tempero aqui. Dois limão, tá ótimo. Ó. Vamos colocar a mão mesmo. E... Ó. Você colocar tempero, mas... Aí você vai... Colocar com a mão para poder... Ele pegar bem o tempero, né? Porque ele vai para o forno, papel alumínio. O forno, aí ele... Pega, né? Olha aqui. De um lado já está temperado. Ó. De outro lado também já está temperado, olha. Ó. Dá mais assim, ó. Perfurado, né? Assim. Perto do osso. Que é para... Entrar todo o tempero. Pronto. Vai estar todo temperado. Como o pernil não é muito grosso... Dá muito bem, né? Para pegar o tempero. Olha aí. Bom, agora vamos colocar dentro dele a batatinha, né? Já lavei bem lavadinha. Não vou tirar a casca, né? Vou colocar elas aqui junto com o pernil. Para poder pegar os temperos também. Ó. Corta as batatinhas assim. E coloca para... Assar, né? É muito bom. Batata doce também. Vou colocar também. Não vou tirar... A casca, né? Dela. Vou cortar aqui. Corta assim. Uns pedacinhos assim, ó. Não muito grosso demais. Também nem muito fino, né? Vamos colocar, ó. E aqui a gente coloca um pouquinho de orégano nas nossas batatas. Agora vamos passar ela aqui no pepê do pernil. Assim, ó. A gente tem que usar a mão mesmo. Se quiser usar a luva, usa. Eu tenho a luva ali, mas eu não vou usar, não. Tá com tudo com as mãos limpinhas, bem lavadas, bem higienizadas, né? Tá assim, ó. Pronto. Olha aí, ó. Agora vamos colocar na forma. Agora vai passar no forno. Nosso pernil. Olha aí como ficou bonito, né? Ó. Olha que delícia, né? E está nosso pernil já temperado. Vamos colocar no forno. Só pra vocês verem de perto as batatinhas, ó. Fica uma delícia, né gente? Olha. Coloquei o limão. Vamos levar pra assar nosso pernil. Vou colocar aqui nessa forma, né? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar ele aqui. Assim. Colocar as batatinhas do lado. Agora os patatinhos doce. Vamos ver como que vai ficar. Fica muito bom. Delícia, né? Vamos colocar aqui. Olha. 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 Um pouquinho de tempero vai também. O nosso pernil. As nossas batatinhas também, né? Não coloquei vinagre. Mas acho que eu vou colocar um pouco. Não vou colocar óleo, né? Azeite. Depois, se precisar um pouquinho, eu coloco, né? Não. Eu acho que eu vou colocar um pouco de óleo, né? Ó. Só um pouquinho só. Pronto. Bom, aqui está o nosso pernil, olha. Agora vamos levar ele pra assar no forno. Não sei, por uns 40 minutos. Depende de forno. Pra forno, né? Eu vou assar aqui. Depois eu volto com vocês aí. Nosso pernil assado. Já assado, né? Ó. Ó. Pronto. Vou poder também um purê de batata. Enquanto a assar eu volto com vocês. Bom, já tá com uns 35 minutos que tá no forno já, né? Agora vamos cozinhando com papel alumínio. Agora vamos tirar o papel alumínio pra poder ele dourar. Então vamos ver como é que ele está. Bom, agora vamos ver, né? Como que ele está. Deixa eu pegar aqui esse garfo, né? Esse pegador. Já deu uma boa cozinhada dele. Agora vamos levar pra dourar, né? O forno. Ó. Olha como está ele. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ó, ele está assim, né? Agora vamos levar pra dourar. Deixa eu cozinhar uma batatinha. Já, ó. Cozinhar já. Vamos levar ele pra dourar no forno agora. Ó. Ó, ó. Tira um pouco daquele caldo, né? Daquela água que tinha dentro. Aí eu vou colocar ele no forno pra dourar. Bom, nosso pernil já está, ó. Está assadinho já, ó. Está douradinho. Né? Vou tirar ele aqui do forno pra gente ver agora. Bom, esse lado já está assado já. Eu já afastei aqui as batatinhas. Ó. Já está assado já esse lado. Agora vamos virar, né? O outro lado pra assar. Ele já cozinhou bastante já, né? Ó, deixa ele dar só uma douradinha desse lado. Ó. Que delícia de pernil. Vai mais só um pouquinho pro forno. Bom, agora vamos fazer meu colher de batata, né? Eu cozinhei a batata aqui, ó. Coloquei um pouquinho de açafrão dentro. Pra dar uma cozinha assim, essa amarelinha, ó. Vou passar minhas batatas aqui no experimentor. Pra acompanhar com o arrozinho e com o nosso pernil, né? Eita. Cozinhei a açafrão, fica bem amarelinha a batata. Ó. Então, já passei aqui, ó. Eu, minhas batatinhas no experimento de batata, já. Fazer o nosso purê. Agora vamos colocar a margarina. Ó. Colocar uma colher. De margarina. Vou colocar queijo ralado. A gosto, né? Agora vamos mexer. Depois eu vou levar pro fogo, né? Colocar leite de caixinha. Coloquei assim no molho, né? Colômetro. No molho. Vou colocar também um pouquinho de leite em pó. Colocar assim mesmo só um... Uma colher. Fica bem gostoso, né? Aqui também eu tenho a mussarela. Pra colocar dentro, né? Aí depois eu vou ver se o sal tá bom. Se o sal tá bom. Colocar só um pouquinho de sal. Agora vamos colocar dentro a mussarela, né? Pra ele ficar puxando. Essa mussarela, essa fatia, é bem grossa. Agora vamos levar pro fogo. É só uma fatia de mussarela. Bom, vamos colocar aqui no fogo o nosso purê, ó. Vamos ver como que vai ficar a textura dele. A mussarela já tá puxando. Quem gosta de purê assim, ó. 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 Quem gosta desse purê de batata aqui, ó. Maravilha, né? Olha, o meu purê já está bom já. Ó. 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 Delícia de purê. Tá boa desligar, olha aí. Ó. Tá bem gostosa, ó. Ó quem gosta. Nossa, o purê é maravilhoso Bom, aqui eu já fiz o purê Já está bom o nosso purê Batata já, com o queijo dentro Aqui está nosso feijão Feijãozinho aqui com coentro Dentro dele, ó Delícia Aqui está o arrozinho branco Já está pronto já Agora vamos ajeitar aqui Tirar aqui o pernil do forno Para vocês verem aqui Aqui está o meu pernilzinho fatiado Olha, eu comprei Acei no forno aqui Com batatinha doce e batata Isso aqui é batata doce Isso daqui é batatinha Nosso pernil está bem douradinho Olha É uma maravilha Assim, bem aqui pertinho para vocês verem aí Nosso pernil assado no forno Não precisa ser aquele pernil grande Um pernil pequeno mesmo Ó É uma maravilha Aqui está É purê de batata Que tem aqui Que eu fiz Aqui está o nosso feijãozinho Ó O coentro dentro Ó, que maravilha E O nosso aqui Arrozinho branco Foi um almoço simples De dia a dia Um almoço simples A rotina do dia a dia Que a gente faz, né Um almoço Arruma a casa Uma só de coisa durante o dia, né E hoje eu fiz o meu almoço aqui Gravei um pouquinho E mostrei para vocês Espero que vocês gostem aí Quem gostar aí Deixa o seu like aí, ó Quem gostar de pernil assado De carne de porco Ó, deixa o seu like aí Deixa o seu comentário aí Vou aqui fazer um pratinho Para vocês verem Bom, aqui eu já coloquei o O arroz Vamos aqui colocar um pouco de feijão, né Feijão E aqui o nosso purê Né Ó Quem gostar de purê, ó O nosso queijinho, tá Ó Tá puxando Agora vamos partir aqui Um pedaço desse pernil Deixa eu colocar meu pratinho aqui em cima, né Ó Vamos partir aqui Um pedaço desse pernil Olha Aqui o nosso pernil, né Porco Deixa eu colocar a batatinha Aqui Batata doce Aqui, ó Saiu um pouquinho da Da pele, né Pronto Aqui está o nosso Pernil, né A tirada aqui que eu comprei Acei Aqui, ó Ele não ficou duro Ficou suculento, ó Vamos colocar Pronto Aqui Aqui está um pratinho que eu fiz pra vocês verem aí, ó Simplesinho e gostoso, né Uma maravilha Olha aí a pressão de vocês aí, ó Vamos almoçar Quem gostar de pernil assado Purê Deixa um like aí, deixa um comentário Aí, ó Ó Olha aqui O pratinho aqui, ó Purê Aqui o pernil, ó Tô bem douradinho, bem gostoso Batatinha E batata doce Feijão Arroz, né Deixa eu ver aqui, ó O arroz está aqui embaixo Feijão aqui, ó O purê E o pernil Ah, a pele dele aqui, ó Quem gosta, né Olha aqui Ele não ficou Assim, com o pernil ressecado Ficou suculento Né Tô bem macio Bom, espero que vocês gostem aí Do vídeo aí E vamos almoçar agora, né Ó, que delícia Aparece a vocês aí Vamos ou bora Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse Fazendo aqui meu almoço Fiz aqui um pernil pra assar no forno Com batatinha Temperei bem Vocês viram aí Fiz aí Fiz aí um purêzinho de batata Pra acompanhar Já tinha O meu feijão pronto Fiz o arroz Não mostrei Que eu já tenho aí no canal Fazendo meu arroz, né Já estava pronto também já Então, fiz só o tempero no pernil E o nosso purê de batata Espero que vocês gostem do vídeo aí Quem gostar, deixa aquele like aí Compartilha aí Deixa um comentário, né Se vocês estão gostando do vídeo ou não E aqui está o meu almoço de hoje Fica aqui pra Pra família Com muito amor e carinho Olha que delícia Simplesinho, mas gostoso e saboroso, né Ó Aí a carne de porco Batata doce e batatinha Ficou uma maravilha, né Aí, ó Espero que vocês gostem aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, um abraço, viu Aí, ó